No Nordeste Mineiro, um homem de 43 anos, que havia um mandado de prisão em aberto, ele foi preso em um campo de futebol. O caso foi registrado na cidade de Angelândia, no Vale do Jequitonha. O Fantônio Pesce que vem pra contar esse caso. Uai, Fantônio, foi na hora do futebol? É, Nicomédius, o policiamento estava, como é tradicional, né? A polícia militar sempre fazia aquelas visitas tranquilizadoras. O policiamento ostensivo geral, aquele conhecido POG, às vezes está fazendo a sua ronda naqueles locais de concentração, evidentemente, para marcar aquela presença, trazer paz e tranquilidade. Mas, de repente, o policial vai, peraí, o que é o cidadão ali? Não é aquele? Aí o policial conversa com ele e fala, não é aquele ali? É ele? É. Lá ele. O cidadão, faz favor. Aí, convocaram o cidadão, porque ele já é uma pessoa já conhecida no meio policial, dá os documentos por favor e eu verificar. Pô, mas peraí, vai ter um mandado de prisão aqui, uai. E aí, convidaram o cidadão para ser levado até a delegacia mais próxima, para que se fosse cumprida a ordem judicial em relação a essa pendência que ele tem. A polícia não informou qual era essa pendência, porque, às vezes, existem aqueles mandados de prisão que estão lá cadastrados, mas não foram baixados. Tem uma série de circunstâncias, mas tem aqueles que realmente estão pendentes. Mas aí, parabéns aos policiais que estavam ali, perceberam, estavam com aquela atenção proativa para a presença de pessoas e identificaram, nesse caso, esse cidadão que tinha mandado de prisão. Então, ô Nicomédi, agora só me responda uma coisa aqui, eu fiquei com uma dúvida aqui, o seguinte, se esse cidadão estivesse dentro de campo, fosse um dos jogadores e tivesse com esse mandado de prisão e aberto, na saída dele, para você que entende mais de futebol do que eu, caberia a substituição ou, por decisão do juiz, ficaria com menos um em uma das equipes? Aí, a regra é clara, né, Fantônio? Já ouviu falar isso? Tem que substituir o atleta. Ele, na hora que está saindo, ele pode fazer assim, e quando sente contusão, põe a mão assim, né, Jairão? É, faz assim. É, não dá para ele fazer o movimento, segundo o Jairão, que ele já estava assim, algemado, né? Ele pode também olhar para o professor e falar. Aí o professor vai entender, não sei como é que é o código deles lá. Ô, Fantônio, não está fácil para ninguém, né, Fantônio? E a polícia está aí, a polícia consulta, está em aberto, tem que fazer o quê? Eu já vi gente ser conduzido, o mandado de prisão está em aberto ali, ele ser cumprido no início da audiência, no fórum. É, no início da audiência, a pessoa, por curiosidade, o oficial pesquisa, ué, se tem o mandado de prisão em aberto aqui, em seu desfavor, lá vai cumprir. A regra é clara, tem que substituir, Fantônio, mas é duro, viu? Não adianta, se está devendo alguma coisa na justiça, vai lá, se apresenta com o advogado, fala, meritíssimo, tem essa, essa, essa situação, eu estou querendo colocar minha vida em dia. O meritíssimo vai avaliar a sua ida lá com o advogado, né? Vai falar, opa, esse moço aqui é um moço que quer mudar de vida realmente. E vai te auxiliar, porque a justiça não está aí para estrangular ninguém, não. A justiça está aí para estabelecer a ordem, o mínimo da ordem pública. Simples assim. Mas fazer o quê? Obrigado, viu, Fantônio? Obrigado.